Galera, tô aqui nos primeiros dias de sol do sul, aproveitando esse céu, esse verde, essa vida, essa natureza, junto com a Sunny. Porque um solzinho tem seu valor, né galera? Então, vou continuar aqui com ela. Sunny, dá um oi pra galera aí. E a gente vai ficar aqui pensando em cachorro, cachorro, cachorro!